A Assembleia Legislativa abraçou a causa dos pescadores de Santa Catarina. Uma audiência pública, que será promovida pela Comissão de Pesca nesta quinta-feira, às duas horas da tarde na Assembleia, vai discutir as diretrizes que vão compor um projeto de lei. A proposta pretende instituir a política estadual da pesca. No encontro também será avaliado o atual cenário do setor pesqueiro e discutido possíveis melhorias para o setor. A ideia, na verdade, é apresentar um projeto de lei que institui a política estadual de pesca e a gente vai apresentá-lo então para o setor, tanto para a pesca artesanal quanto para a pesca industrial e então, com a sugestão de todos, encaminhar uma proposta mais lúcida para a tramitação aqui na casa. Esse é o objetivo da audiência. Na audiência pública devem ser abordados ainda aspectos da legalidade sobre captura de pescados entre estados vizinhos. A intenção é buscar uma política que permita mais garantias aos que vivem da pesca de forma indireta, como as mulheres, que muitas vezes não são embarcadas, mas que dependem do setor pesqueiro para a sobrevivência financeira.